Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é quarta-feira dia 11 de setembro de 2024. Eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar a coleção DC Super Friends, que é a nova campanha do Burger King, tá? Mês de setembro, começou hoje, quarta-feira, né? E a coleção completa tem oito personagens, oito bonecos, oito heróis, né? Na verdade. Bom, eu vou começar a apresentar, mas antes de apresentar, não esqueçam de deixar o like, aperta no símbolo joinha, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, ó, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho, e aproveita e já me segue lá no Instagram, Lucas Caio MC. Bom, dado o recado, é importante você me seguir lá no Instagram, que eu já postei as fotos lá, né? Vamos começar aqui pelas mulheres aqui, ó. Então, o primeiro que eu vou trazer é Mulher Maravilha, ó. O nome da campanha é isso aí mesmo. Heróis da DC, DC Super Friends, ó, aqui só vem escrito DC, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, Mulher Maravilha, ela mede mais ou menos uns 10 centímetros. O boneco, os bonecos, né? São estáticos, sem articulação, é de plástico, tá? Mas eles são bonitinhos, porque eles estão pintados, né? Bem pintadinho. Ó aqui, ó, o acabamento, né? Olha aí. Deixa eu pegar a régua aqui pra ter certeza. Mas é padrão deles, né? Ó, é 10 centímetros mesmo, ó. É um padrão deles, ó. Vamos apresentar agora a Supergirl. Então, como eu estava falando, é importante você me seguir lá no Instagram, que lá eu já postei as fotos, né? Já fiz o story, o reels dessa coleção. Todos também estáticos, sem articulação, mas são bem bonitinhos, ó. Assim que eu postei no Instagram, eu vi que fez sucesso, o pessoal gostou, né? Ó. É lá fora. O pessoal está chamando de Liga da Justiça, né? Também pode, né? Porque parece, né? É igualzinho a Liga da Justiça, né? Vamos para o terceiro personagem, terceiro herói aqui, que é a Harley Quinn, ou a Harley Quinn, tá escrito aqui, ó. Tá? Então, tá aqui. É... Eu não sei, eu não quis colocar aí no título Liga da Justiça, porque já teve no passado, né? Não sei se eles lembram. Uma coleção Liga da Justiça. E eu acho que por isso que eles não quiseram colocar aqui no saquinho também, né? Deixa eu ver se tem. Se bem, ó, tem uns que vem escrito aqui, ó. Justice League, né? Ó. Ó. É. Eu tava procurando... Todos eles veem um logo, uma logo do... da Liga da Justiça, né? Mas não é... não é o que vem no título aqui, né? Aqui em cima, principal. Então, tá aí. A Harley Quinn. Vamos para o próximo aqui, ó. Que eu vou apresentar. Um... Coringa, vai. Coringa aqui. Combo King Junior aqui, onde eu moro, custa R$29,90, tá? E o brinquedo avulso, boneco avulso, foi para R$19,90. Dá para abrir... Comprar avulso, né? Então, vamos começar agora... A segunda parte, a segunda metade, né? Da coleção... DC Super Friends. Nova campanha... do Burger King. Começou hoje, hein, pessoal? Dia 11, quarta-feira. Como eu estava falando para vocês, que também pode ser chamado de Liga da Justiça, né? Aí, ó. Esse aqui é o... Superman. Vamos deixar ele aqui, ó. Vamos para o próximo link, que é o... o sexto... brinque... que eu vou trazer para vocês, que eu... não estou seguindo ordem nenhuma, né? Lá no... BK tem uma ordem lá... no display, mas eu não estou seguindo aquela ordem, não. Eu joguei aqui na mesa, o saquinho... Estou fazendo uma ordem aleatória. Eu não... nem consegui decorar aquela ordem. Então... Então, é... temos aqui o Batman, né? Que o pessoal achou bem bonitinho. Ele coberto na capa, né? Então, vamos para o penúltimo brinde da coleção, que é o The Flash. Olha ele aqui, ó. Todos eles vêm com Justice League. Tá? Então, é... Como eu estava falando, lá fora eles colocaram Liga da Justiça, Justice League, né? Não está errado, né? Mas... É... No plástico principal, ali no título, não está escrito isso e nem lá na... no display deles, lá, né? Lá no display está escrito DC Super Friends, que é o Super Amigos, né? Eu estou comentando isso porque colocar um título chamativo importante, um título conhecido, é bom para o vídeo, né? Então, vamos trazer aqui o Lanterna Verde, o último. O último personagem, o herói aqui da coleção DC Super Friends, a nova campanha do BK. Como eu estava falando, é colocar um título fácil, famoso, conhecido, né? É importante. Eu estava tentando colocar um título lá no... no vídeo, no Reels, aí eu comecei a procurar, né? Eu achei melhor colocar... É... Agora está como DC Super Friends, mas... o ideal é colocar a Liga da Justiça, né? É isso que... Resumindo, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, esse foi o último, ó. Espero que vocês tenham gostado da coleção. Coleção completa, esses daí ficam em pé, né? Não é aqueles que não ficam em pé. Se bem que não pode balançar muito, também. Não vai ficar balançando a mesa que vai cair tudo aí. Então, aí, ó. Essa campanha que começou hoje, quarta-feira, dia 11. É... Coleção completa. 8 bonecos, 8 super-heróis. E o Combo King Jr. custa R$29,90. E o boneco avulso é R$19,90. Aumentou um pouco, né? Antes era R$27,90 e o boneco era R$17,90. Eu não sei se aumentou aí também na... na onde vocês moram, né? Aqui onde eu moro, aumentou. Eu lembro que até a coleção passada, acho que eu paguei o preço antigo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like aqui, ó. Aperta no símbolo joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, ó. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. que é importante, né? Você que é novo no meu canal, tá chegando agora, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho, porque todo mês eu trago esse tipo de conteúdo aí. E aproveita e me segue lá no Instagram, Lucas Caio MC. K-A-Y-O. Já fiz story, reels lá. Depois eu vou colocar mais fotos aí dessa coleção. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.